Formigas marcham de uma em uma, viva, viva! Formigas marcham de uma em uma, viva, viva! Formigas marcham de uma em uma, uma comeu uma ameixa gostosa E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de duas em duas, viva, viva! Formigas marcham de duas em duas, viva, viva! Formigas marcham de duas em duas, uma tomou suco de maçã E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de três em três, viva, viva! Formigas marcham de três em três, viva, viva! Formigas marcham de três em três, uma parou pra tomar um chá E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de quatro em quatro, viva, viva! Formigas marcham de quatro em quatro, viva, viva! Formigas marcham de quatro em quatro, uma comeu uma espiga de milho E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de cinco em cinco, viva, viva! Formigas marcham de cinco em cinco, viva, viva! Formigas marcham de cinco em cinco, uma comeu um bolo inteiro E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de seis em seis, viva, viva! Formigas marcham de seis em seis, viva, viva! Formigas marcham de seis em seis, uma comeu batatinha chips E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de sete em sete, viva, viva! Formigas marcham de sete em sete, viva, viva! Formigas marcham de sete em sete, uma parou pra comer melancia E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de oito em oito, viva, viva! Formigas marcham de oito em oito, viva, viva! Formigas marcham de oito em oito, uma comeu bolo de chocolate E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de nove em nove, viva, viva! Formigas marcham de nove em nove, viva, viva! Formigas marcham de nove em nove, uma comeu o limão bem azedo E elas correm se abrigar, proteger, para a chuva não molhar Nham, 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 formigas marcham de dez em dez, viva, viva! Formigas marcham de dez em dez, viva, viva! Formigas marcham de dez em dez, uma parou pra gritar Tô cheia!